Música Graças e paz a todos, sou o pastor Robson de Magalhães e aproximadamente há 3 anos, juntamente com a equipe do Palavra de Fé nós estamos postando vídeos teológicos, pregações cristocêntricas entrevistando os grandes teólogos, inclusive defendendo o Evangelho de Cristo defendendo os valores judaicos cristãos mas pastor Robson, com que é a nossa luta? Com que nós lutamos? Contra quem é a nossa batalha? Bom, já quero adiantar a vocês que a nossa batalha não é contra a carne nem contra o sangue mas sim contra toda a potestade, todos os principados a nossa luta é espiritual conforme Paulo afirma em Efésios 6 e nós estamos numa verdadeira batalha, não podemos ignorar isso e este vídeo é um dos vídeos mais importantes que eu faço aqui no Palavra de Fé porque eu quero alertar vocês acerca das ideias, das filosofias que permearam as mentes dos brasileiros e estão destruindo várias famílias há alguns séculos atrás, algumas filosofias, algumas ideias seculares elas se originaram lá na Europa e essas ideias e essas filosofias se espalharam por todo o mundo e chegou aqui no Brasil eu quero alertá-los acerca do marxismo cultural dessa ideia socialista que eles dizem e defendem como um socialismo científico mas que tem devastado várias famílias brasileiras Antony Granchi, um italiano do Partido Comunista, italiano no início do século XX ele trouxe uma seguinte ideia, abre aspas não vamos pegar mais em armas, mas vamos invadir as escolas, a cultura e a imprensa de maneira que nós vamos permear a mente dessas pessoas ensinando o comunismo e desta forma nós vamos espalhar o comunismo através da escola, da cultura, da imprensa e assim nós vamos destruir a igreja, destruir a família destruir tudo o que é fé, tudo o que sustenta essa sociedade judaica cristã fecha aspas esta era a ideia de Antony Granchi esta foi uma ideia que se originou com um alemão chamado Karl Marx e nós não podemos abrir mão desta batalha esta batalha é real esse marxismo cultural, ele é verdadeiro e que este marxismo cultural ensina, pastor Robson? esse marxismo atual é chamado progressismo e esse progressismo do século XXI defende pautas como legalização do aborto, legalização das drogas destruição das famílias tradicionais e isto é uma grande verdade Xuxa Meneghel em uma entrevista ela afirmou que a próxima obra dela é um livro dedicado às crianças por aquilo que pareça um livro homossexual olha só o nível que nós chegamos esta batalha, este progressismo atual ele é verdadeiro e nós não podemos ignorar por qual motivo? Jesus lutou, Paulo lutou os apóstolos lutaram os pais da igreja lutaram contra várias filosofias que permearam que tentaram desvirtuar o evangelho de Cristo em suas épocas Jesus lutou contra duas escolas a Chamai e Rileu Paulo, ele luta contra as ideias greco-macedona de sua época vinde Atos 17 apóstolo Pedro, apóstolo João em suas epístolas eles afirmam que há pessoas que tentaram desvirtuar o evangelho de Cristo os pais da igreja lutaram contra várias ideias que tentaram destruir o evangelho em suas épocas e nós, pastores, cristãos devemos também nos preparar contra todas essas ideias que tentam destruir o evangelho de Cristo vejam pessoal hoje, atualmente nós temos várias pessoas que entendem que Leonardo Boff é um grande teólogo esse progressismo atual que misturou esse socialismo com o evangelho de Cristo dizendo que Jesus morreu apenas pelas classes vulneráveis que Jesus morreu pelas mulheres negras pelos escravos e essas pessoas são as pessoas queridas por Jesus e isso não é uma verdade porque Jesus morreu por todas as pessoas e diante de toda essa verdade diante dessa batalha que ela é verdadeira nós, pastores você que acompanha o Palavra de Fé e Salve pela Graça você deve se preparar deve entender o que é o marxismo cultural no dia 31 de julho na próxima sexta-feira às 19h30 estará conosco numa live mais que especial o pastor Ignaldo de Souza e estará nos explicando acerca da sua obra Marxismo Selvagem ele estará falando por que o marxismo ele é anticristão por que o marxismo ele é antifamília porque o marxismo ele é anti-democracia pessoal vai ser uma live mais que especial no dia 31 de julho nesta próxima sexta-feira às 19h30 ajude o Palavra de Fé ajude este pequeno Ministério Online compartilhe este vídeo deixe o seu comentário deixe o like bom pessoal eu já me tornei uma vidraça e a partir do momento que as pessoas me chamam de fascista de reacionário de santarrão de falar que estou propagando ódio eu fico com a minha consciência tranquila porque o meu único intuito é que nós sejamos livres de todas essas ideias dessas filosofias que querem e tem um único objetivo destruir as famílias tradicionais e principalmente permear o evangelho para que as pessoas não consigam chegar até o verdadeiro amor de Deus que está na pessoa única que é Cristo Jesus até nosso próximo vídeo deixe o seu like que Deus te abençoe compartilhe este vídeo forte abraço e que Deus abençoe a cada um de vocês e que Deus abençoe e que Deus abençoe